Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um Audio Tutorial. Hoje, mais uma adenda para o jogo Dreamland. O que vamos tentar fazer hoje? Vamos tentar participar numa das tarefas de calendário que só se pode fazer duas vezes por semana. Ela só dá 5 pontos de valor nas tarefas de calendário. A cada 25 pontos nas tarefas de calendário nós ganhamos um mapa de tesouro. Ainda há pouco eu estive a dar uma força ao Filipe Santana explicando mesmo isso. Então, esta tarefa que vamos fazer hoje dá 5 pontos nessas tarefas diárias. São fantásticas para nós conseguirmos realmente buscar XP moedas. Mas esta aqui tem uma coisa especial que por vezes nos dá equipamentos. Os equipamentos, os espíritos dos equipamentos. Que é o que nos permite fazer equipamentos de nível 4. Vamos pôr a velocidade a 40 e eu vou mudar para um personagem que eu tenho um feminino chamado Daenerys. E esta tarefa é realmente bastante recomendado nós fazermos com ajuda. Eu espero contar aqui com a ajuda do amigo Aventureiro. Aventureiro, livro de chat privado. Mensagem privada para Aventureiro. Oi, amigão. E não sei se expliquei já bem esta questão das mensagens ou não, pessoal. Vi que o Filipe Santana estava com algumas dificuldades nesse aspecto. Nós com o Delete do teclado nós alteramos entre chat privado e chat público. Aquele pirim que nós ouvimos foi o chat privado. Agora para eu selecionar o jogador no chat privado é com Home e com Endo. Está aqui eu. Eu mandei a mensagem para ele. E ele respondia-me. Oi, mano. Estamos gravando. Estamos no ar. Pronto. Então, como vocês viram, com o Delete nós alteramos entre o chat público e privado. Com Home e Endo andamos entre os vários dos privados. Ou no público andamos entre os vários canais diferentes. No privado andamos entre os vários jogadores privados onde tínhamos chat privado. Com PageUp, PageDown andamos entre as mensagens. Se eu quiser ir para a última, Shift, PageDown e vou para a última. Um abração para todos que vão nos ouvir, Jesus. Um abração para todos que nos vão ouvir. Vou lhe dizer então o que vou fazer para já. Vou comprar o dispositivo do Deus do Oceanos para o Deus entrar. E como é que se chama, digamos, esta tarefa? Vamos aqui à tarefa de calendário. É isso que nós estamos agora a ver mais nestas vendas. Luchamos! O que? Pronto. Ao contrário das outras todas diárias, esta só pode-se fazer duas vezes por semana. Nós, para entrarmos, temos que comprar um dispositivo específico, como, por exemplo, quando nós chegamos ao nível 50, só podemos jogar num sítio, no Yu-Gi-Ah, que para isso nós usamos uma coisa de jade preciosa, uma pedra preciosa, e quando nós estamos no nível 60 já temos que usar outra coisa, que é o dispositivo do Deus dos Oceanos para entrar, porque esta tarefa de 60 é subaquática. Acho que a Indy Typhoon é uma coisa assim parecida. Vamos então. ir ao supermercado comprar. Maravilha. Vamos então aqui a navegações, vocês vão se familiarizando com os menus e por aí fora. Entrando em navegações, temos navegações comuns, seta para cima, o Linan, seta para cima. Vamos andar até aos gerentes do supermercado. Quem vende as coisas para este treino comum, ou seja, nestas tais tarefas que só se podem fazer duas vezes por semana, quem vende realmente esses... Estou aqui à luta com o microfone. Quem vende esses dispositivos são o gerente do supermercado. Eu vou comprar dois, neste tutorial eu só vou usar um, mas eu penso fazer já duas vezes seguidas até com o aventureiro. Estas tarefas de treino comum, posso vos dizer que as do... Pelo menos eu já só dá para fazer, se for em equipe, tem que ter pelo menos dois e nesses dois tem que haver uma personagem feminina. É isso que eu estava a dizer em chinês. Vamos comprar produtos. Está para cima. É assim que não. Também não. Também não. Isto é tal para a Yuji A, quem tiver no nível entre 50 e 59 é isto que tenho que comprar. E isto é o que eu tenho que comprar. Quem for de 70 para cima, nível 70 para cima, já é o amuleto das fadas. Vamos então comprar o dispositivo daqui. Vamos a isso. Vamos fazer só aqui uma pausãozinha para eu desativar as minhas operações de risco. E retomando, já ativei as minhas operações de risco. Dois. Vou dizer sim. E disse que eu comprei com sucesso. O microfone está aqui hoje mesmo aos saltos. Desculpem lá estes ruídos que estão aqui a ouvir. Realmente eu estou aqui a tropeçar um bocadinho nos fios. E eles estão chateados comigo. Pronto. Já está tudo direitinho. Vamos a ver se agora se for. Vamos então agora. Até tarefas de calendário. E sete para cima. Ainda agora. Exatamente. O treinamento de treino comum. Pessoal, eu já estou com a Daenerys a nível 108. O Aventureiros também está a sugerir. Está no nível 63. Mas mesmo assim pessoal, é um bocado apertado. Para dois, estas tarefas de treino comum realmente são um bocadinho difíceis. Posso-vos confessar que com o Stratos Téril e com o Nicola eu morrei umas três ou quatro vezes. Não estou exagerando. Talvez umas três vezes para fazer estas tarefas ontem. Vamos a ver como é que hoje vai-me correr. Já cheguei aqui ao homem. Vamos aqui perguntar pelo julgamento comum. Vamos entrar. Vamos aceitar. Já está a lhe aventureira. Pôr-nos ali. Aquela coisa. Se nós morrermos, tem aqui uma magia. O Ximing. Somos os dois Ximings. Que se nós morrermos, não perdemos tanto XP. Ele já está a batizar. Deixa que poucas pessoas tenham coragem de aceitar o desafio do plano comum. Se conseguires concluir a dificuldade normal em rua, eu darei uma prenda a cada um dos membros da equipe. Herói, achas que estás à altura deste desafio? Claro. Deixa comigo. Iniciando a navegação automática. Sudeste. Olha que tudo isso está pronto. Mensagem privada para Aventureiro. Está pronto. Pôr-nos ali. Mano, tu disseste a aventureiro o seguinte. Estás pronto, mano? Aventureiro HP 22.000. Tu disseste, estás pronto, mano? Privado, aventureiro disse, convida para equipe RISOS. Ipa, esqueci. Pessoal, mais uma coisa interessante. Como é que nós formamos a equipe com uma pessoa específica? Com o controle, entra em cima da mensagem que eu enviar. Ou então vocês podem ir ao TF ou ir a amigos, chegar a ver do amigo e depois andar com setas até dizer convidar para a minha equipe. O teu pedido para a equipe foi enviado e agora terás de aguardar pela resposta. Aventureiro entrou na equipe. Pronto, ele já entrou na equipe. Mensagem privada para A, E, O, E, E, D, E, D, E, D, E, R. Entrar. Tu disseste a aventureiro o seguinte. Vamos entrar? Tu disseste a aventureiro o seguinte. Vamos entrar? Tu disseste a aventureiro disse. disse que não é pouco mal disse de Itaifu, mas não disse que foi para o 70. O Suyu é nível 60 e de Itaifu é nível 70. Vamos então para o Suyu. Vamos entrar na Terra Secreta. E já estamos, pessoal, debaixo o diário. Pessoal, aqui nós não afogamos, não se estressem. Eu não tenho tudo traduzido aqui na fase inicial, tenho traduzido, depois mais para a frente tem ali uns combatentes que é o Razer Soldier, que é o soldado raso, ou o Skillet Soldier, que é soldado de qualidade, vá lá, que não traduzi, mas a maioria já está. Já está aqui o meu amigo aventureiro a usar a tal magia em nós. Vou dar o milhete a fada. Com V e C, pessoal, nós encontramos aqui a fada das águas calmas. Eu vou dar a entrar nela. Ela está aqui a guardar, digamos, a entrada. Só podemos entrar aqui na fada das águas calmas, não traduzi esta parte, também tenho que traduzir, se tivermos o tal dispositivo do Deus dos Oceanos que eu comprei hoje. E a dificuldade normal em Roussouil. Tem continuação. Procure a próxima parte.